Alguém quer ir para a guerra? Bem, parece que nós seres humanos precisamos sempre de algum problema nas nossas vidas. Estou a falar de problemas e tragédias que chamam a atenção no mundo inteiro. Como sabes, esta cadeia de problemas em 2019, em França, quando a Catedral de Notre Dame ardeu, o que gerou muitas publicações no Instagram de um pessoal muito preocupado. A Austrália, vendo toda esta atenção que a França estava a receber, ficou com ciúmes e disse Não, não, eu consigo fazer pior. O que resultou nos incêndios florestais de 2019 e 2020, afetando quase 3 bilhões de animais. Mais uma vez, gerou muitas histórias, muitas publicações, muitos status, mas ao menos esta vez o pessoal estava a doar dinheiro para ajudar no problema e com as consequências. Depois veio a China. que já estava farta das piadas do Made in China, então disse Animais, nós vamos atingir o mundo todo. O que nos trouxe é estes dois maravilhosos anos que passámos. Solta-se um vírus que atingiu-se de quase 8 bilhões de pessoas e mesmo assim só és capaz de matar 6 milhões. Só Made in China mesmo. Agora, todas estas coisas foram horríveis e era de esperar que 2022 fosse um bom ano para todos. Passámos das chamas quentes para os ventos frios, porque desta vez a Rússia decidiu o que disse ser ela a brilhar. A 24 de Fevereiro de 2022, Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia. Porquê? Tirando esta situação ser horrível tanto para os ucrianianos como para os cidadãos russos inocentes, é um bocado interessante ver as ações e as reações que todas as partes envolventes tomam nesta situação. E digo já que com toda esta tragédia, pelo menos a guerra deu-nos um touro nacional na forma de penim. Eu adotava este homem se conseguisse. Temos, por exemplo, os Estados Unidos e a China naqueles conflitos infantis de quem disse o quê? Eu tenho provas confirmadas em que, como disseste, estavas disposta a ajudar a Rússia. Ai, não, não disse. Tipo, estás a meter palavras na minha boca e a atacar a minha pessoa e o meu caráter. Quando se fala da possibilidade a China a ajudar a Rússia, Putin está logo lá pronto a dizer que é tudo mentira e que são acusações bastante graves. China, o que achas do conflito? Tipo, eu acho que este conflito devia acabar, já. Então não concordas que a invasão que a Rússia está a fazer? Eu sou contra a guerra. Então vais feitar contra a Rússia e apoiar a Ucrânia? Tipo... Querem uma criança para trabalho infantil? Mas não se preocupem que os Estados Unidos têm as suas melhores pessoas na busca pela verdade. Após 26 dias de imagens e vídeos constantes sobre invasões, explosões, pessoas a viverem em caves, mortes, o Pentágono foi capaz de analisar bem a situação e descobrir que a Rússia estava a cometer crimes de guerra. É espantoso onde a inteligência deste mundo vai. Parece que não todos nesta situação, não é? É tentar evitar o melhor possível cortar as relações com a Rússia. É que no dia 26 de março, Joe Biden, num discurso em Varsóvia, disse que Vladimir Putin não podia continuar no poder. O que aparentemente foi uma coisa horrível de ele dizer, porque a própria Casa Branca veio ao público desmentir. Não, não, Joe Biden não estava a referir uma mudança de regime. E isso foi no dia 26, porque agora no dia 27 de março, o diretor do Conselho das Relações Estrangeiras veio dizer que o que o Biden fez foi horrível, tornando uma relação perigosa ainda mais perigosa. Eu digo, se o Trump fosse presidente, nada isto teria acontecido. O homem simplesmente tinha largado uma bomba nuclear na Rússia e pronto, problema resolvido. Putin veio a público explicar um pouco o porquê para o raciocínio da sua guerra. O homem diz, e passa a citar, que uma alta purificação tão natural e necessária da sociedade só fortalecerá o país. Hum, uma purificação da raça. Temos também o líder da Igreja Autodoxa, que culpou o orgulho gay pela guerra na Ucrânia. Algo que veio a um encontro do que um próximo do presidente russo disse mais tarde. Passa a citar, justificando e descrevendo a invasão como a luta contra o pecado e pressão de estrangeiros liberais para realizar desfiles gays. Um problema contra gays. O que é que isto está aqui a fazer? É preciso dizer, quando a guerra começou, eram só publicações no Instagram. Vejam lá se alguém ainda quer saber. Quase todos os dias temos notícias constantes em como as negociações são difíceis, mas estão a ter avanços positivos. E isso acontece no mesmo dia, em que ambas as partes reclamam constantemente que estão-se a bombardear umas às outras. Epá, estas negociações com a Rússia são complicadas, mas pouco a pouco estamos a conseguir fazer progressos. Senhor, venha informar que um edifício acaba de ser bombardeado. Morreram 5 adultos e 3 crianças. Bem, só morreram 3 crianças hoje. A Nato no meio distúrbio também não se quer mesmo envolver, sendo comparada a uma pessoa rica que gosta de ajudar os pobres, mas que na realidade não quer saber delas. A Ucrânia diz, Nato, precisamos de mais ajuda militar. E a bela da Nato, vai lá e oferecer-se a ajuda necessária. Contudo, Nato, posso fazer parte do teu grupo de amigos? Nato, os meus soldados estão a morrer, podes enviar mais tropas. É, eu como qualquer outra pessoa também quero que a guerra acabe. Mas senhor presidente da Ucrânia, eu não acho que pedir ao mundo inteiro para sair à rua e fazer manifestações de forma a apoiar a Ucrânia vá resolver alguma coisa. Quer dizer, se as centenas de pessoas que morreram e morrem para ordens do Putin não fazem parar, não acredito que vão ser as pessoas da armadura que o vão fazer.